Alô pessoal muito boa tarde, hoje vai começar o fim de semana, sexta-feira dia 19, hoje vamos para a festa da cerveja do Olival, vamos fazer o NES Music, vamos também fazer os sem saída e depois DJ Saint, portanto hoje vai ser até às tantas, fiquem para ver, relembrando que amanhã até segunda-feira iremos estar nas festas do Val de Tacão a fazer todas as bandas que lá vão passar, vamos ter o Strangers, Isidroles, no domingo vamos ter uma banda, uma banda recente lá da zona, que agora não me recordo do nome, iremos estar o RGN Music também, no domingo e na segunda-feira os nossos colegas sem hora, que fazemos de vez em quando, é uma banda muito correira, portanto, fiquem para ver este grande fim de semana. O cheiro da flor, 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 está parou na cara, animada, ainda na força do amor, na beleza da cor, está puxando e não para, nós não esteja Pai-a! Se inscreva no canal e ative o sininho no vídeo. Oh, oh, oh... Can I be? No, no, no Very young In the sky Wait, you lose more But if we are right Life breeds a waterfall We drink from the river And turn around Put on the water E pronto, já são 7h37, muito bom dia e estamos agora a ir para casa, a descansar e daqui a bocadinho, falta cão, pois é, esta noite foi brutal, esteve lá o nosso amigo NS Music a tocar, depois sem saída e logo a seguir DJ Saint, correu tudo espetacularmente bem e vamos agora descansar umas poucas horinhas, que é para ir já para o próximo serviço. Até logo, vou descansar. Boa tarde, boa tarde e cá vamos nós então para mais um serviço, umas horinhas depois, de ter dormido um bocado, lá vamos nós para o voltacão, iremos lá estar até segunda-feira. Portanto, fiquem para ver as próximas filmagens, as próximas bandas que vão passar pelo palco onde nós vamos estar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto